A tradição vem para a avenida, a tradição que tem como cores oficiais o azul turquesa, o azul boial, o branco, o ouro e a prata e a tradição está entrando na avenida. O enredo da Portela em 84 homenageia três grandes portelenses, Clara Nunes, o Paulo da Portela e o Natal da Portela, três nomes importantíssimos da história portelense. O Natal, que é pai do Nésio, que é o presidente da tradição, a tradição também completa neste 2004, 20 anos e revive então, com essa possibilidade que a Liga das Escolas de Samba do Rio ofereceu, revive o enredo da Portela de 1984. A Portela que passou ontem fechando o desvile já na abrugada. Conhecidíssimo, cantadíssimo, o samba enredo da Portela, com o Lourenço cantando, é o intérprete oficial da escola, a tradição 2004. E na estinga, na estinga do estandarte, Portela derrama a arte, nesse enredo sem igual. Faz da vida a poesia, encanta a sua alegria. É esse tipo de... É pai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vamos lá, tradição! De aquarela, tendo a vencer dos outros, nasce por aminar. É Paulo da Portela, no mundo azul e branco. O Deus negro fez nascer Paulo, Benjamin de Oliveira Fez esse novo crescer Porque o que? Vamos lá, gravição! Vai passar a gente chamar Porque o que? Natal Porque ela é canto do ar Porque o que? Porque o que? Que coisa linda! Vai passar a gente chamar Porque o que? Vai passar a gente chamar Boa bela é canto do ar Choco feito, choco feito Banca forte Qual foi o bicho que deu? Teu águia, símbolo da sorte Pois vinte vezes venceu É cheiro de mato É terra molhada É clara guerreira Lá vem trovoada É cheiro de mato É terra molhada É clara guerreira Lá vem trovoada Epa rei 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 E nasce lugar Nasce que a dor estandarte Epa rei Epa rei Epa rei O mundo azul e branco, onde eu lembro fez nascer Paulo, beijamim de Oliveira, desde esse mundo O que eu quero fazer, faz nossa gente sambar O que eu quero fazer, faz nossa gente sambar O que eu quero fazer, nada ao Portela e canto, o que eu quero fazer O samba da tradição, apresentado pela Portela em 84 Naquela época, há 20 anos, o enredo de Edmundo Braga e Paulino Espírito Santo Hoje, o enredo do carnavalesco Orlando Júnior O enredo que conta e faz uma relação Desses três nomes da Portela, Clara Nunes, Paulo e Natal Com três orixás Transformista Paula Braga vem interpretando a Clara Nunes Clara Nunes Paulo da Portela e Natal da Portela Representado aí pelo ator Milton Gonçalves Estão no carro abre alas da Portela O excelente Milton Gonçalves Vivendo o seu Natal E o Luiz Carlos Vivendo o Paulo da Portela Mais claro do que isso não dá, né Arnold? Do nome da Portela, os três portelenses Daí o abre alas É verdade, está claríssimo E o Milton Gonçalves fez, representou o Natal do filme Do Paulo de Rascende Do mestre de sala de Porta Bandeira Pelo mestre de sala de primeira Porta Bandeira Representam o Natal São todos com o braço direito escondido Como se estivessem mutilados tal como eram o Natal E a vela clara é a grande figura troteando o rei do dos desfiles da Portela Morreu em 84, né? Um ano, 83 Um ano antes do enredo É o que a gente vai acompanhar com o público cantando, um samba conhecido As imagens dos homenageados presentes nas caracterizações dos destaques É a tradição que vem pintando de azul e branco a pista do sambódromo Já vem aí algumas águias da Portela Esse desfile vai ser cheio de águias 17 águias no abre alas E mais umas 10 ao longo do desfile A tradição vem mais portelense do que nunca Lembrando que esse desfile, depois desse desfile de 84 Foi que um grupo de portelenses resolveu criar a tradição Então 20 anos de tradição, 20 anos de sambódromo O Orlando Júnior, carnavalesco, resolveu apostar nessa coincidência E tá aí trazendo mais uma vez um enredo sobre Oranian, Oxóssi, Oiansã Os orixás que vem representando aí Paulo da Portela, Natal e Clarão A tradição é a caçulinha das escolas do grupo especial Ela tem 20 anos, desde 98 se mantém entre as grandes Viveu aí anos de sobe e desce, agora tá desde 98 entre as grandes Tem tudo a ver portanto com a Portela, a origem da tradição E vem pra cantar um enredo que na abertura, na estreia do sambódromo Ganhou o desfile do domingo A Mangueira ganhou o desfile da segunda E a Mangueira é considerada a super campeã de 84 Mas a Portela e por consequência a tradição Trazem com muito orgulho esse enredo E vamos saber então do carnavalesco O Orlando Júnior, o Orlandinho Como é que a comunidade recebeu a ideia De homenagear a Portela ao Orlando? Quando nós anunciamos o enredo Contos de Areia Eu acho que foi de uma alegria assim muito grande A comunidade recebeu bem Com bastante gás, com bastante força Foi um comentário só Foi de uma alegria total O Orlando Júnior tem 34 anos É de Milópolis Aos 19 anos já fazia carnaval trabalhando Na escola A gente vai passar de novo pela concentração da tradição André Luiz Azevedo Vem cantando o enredo Contos de Areia São 31 alas Oito carros alegóricos O número máximo 3.800 componentes E as cores Azul Royal, Azul Turquesa, Branco, Ouro e Prata É assim que vem a tradição Usando toda a história Todos os títulos da Portela A paixão pelo carnaval A tradição da Avenida O casal mais tradicional e possível O Julinho é afilhado E a Daniele é filha De Vilma Nascimento Fez história do Carnaval da Portela Como Porta Bandeira Vem daqui a pouco Como a gente já mostrou Como destaque Na tradição Aí toda a reverência do mestre Sala A Porta Bandeira O Julinho e a Daniele Desde 93 Eles estão juntos na tradição A Paula que faz a Clara Nunes E foi o Nésio Que encontrou essas pessoas Para comporem Esse carro Abrealas Que vem deitando O nome da Portela Nesse berço Porque ali tem a bandeira Da Portela Se você vendo esse carro de cima É como se tivesse a bandeira Da Portela Aí a caracterização A interpretação Do Milton Gonçalves E como disse o Haroldo Interpretou o Natal no cinema E os outros dois Absolutamente parecidos Com os homenageados Luiz Carlos com o Paulo E a Paula com a Clara Nunes E o Abrealas muda Quando as letras vão caindo Muda o nome Você viu Era a Portela Agora está a tradição Na frente do Abrealas Eu acho que é outro carro É porque são as surpresas Que eles estão dando Para a gente aqui também Né, Cléber? Mas vem cá Era uma bela ideia Vamos usar no próximo ano Tudo nobre Grande ideia, rapaz Mudanças de nome Assim no meio do desfile Que beleza Olha, esse samba aí Da Portela Que está sendo reeditado Na tradição Foi uma das grandes escolhas Do Carnaval Porque é um samba Que é muito recente Até, dizendo No índice tratando de samba E além do mais É o seguinte Não tem aquele problema Do andamento Que os outros sambas vão ter Tive a preocupação Que é o Império Serrano A preocupação Que é a viradora A preocupação Que foi a Portela A questão do andamento Realmente foi uma excelente escolha Porque é um samba Que tem um apelo popular Muito grande E a tradição Está vindo realmente Fazendo um belíssimo Carnaval Vamos lá, tradição Vamos acompanhando agora Com imagens aéreas O carro abre alas Da tradição Minha Portela querida São também águias laterais Aqui São 21 águias Representando Os 21 títulos da Portela Aqui nas laterais do carro As águias azuis Tem a grande águia ali na frente E as águias azuis Representando Os 21 títulos portelenses Na conta da Portela O 21º é exatamente O dia 84 Quando esse enredo Foi cantado É terra molhada É clara guerreira Lá vem trovoada É terra molhada É terra molhada É clara guerreira Vamos lá O Orlando tinha vontade Há muito tempo De fazer uma homenagem A Natal Que é pai do presidente Inésio Nascimento da tradição Quando a liga decidiu Que as escolas Decoraram a antecedência O carro chega aqui Já muito sujo É um trabalho extra Um trabalho Existe muita dedicação Que é a decoração Na última Aí mais um pouquinho Desse sexto carro Ok Oxóssi Ok Natal Como canta O samba da tradição O samba da Portela De 84 Da tradição De 2004 A orixá guerreira É em Yansã Soberana dos Eguns É comparada A Clara Nunes Cantora mineira Filha de Yansã Portelense de coração Os raios e os trovões Senhora dos raios E dos trovões E das tempestades Yansã Um orixá feminino Enérgico Sensual E foi casada Com o Ogum Na mitologia Dos orixás E nas pingas Nas pingas Do estandarte Portela De rama A arte Desse enredo Sem igual Vem derramando A sua arte Na tradição Sou a mineira Guerreira Filha de Ogum Conhação É parrela Filha de Ogum 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 Filha de Ogum